Comunidade Umalisan Lima e Há Wairiu no Waibadu receita a autoridade local de Sidi Sirenia Fatim para o governo de Há Ritore. O governo de Há Wairiu no Waibadu receita a autoridade local de Sidi Sirenia Fatim para o governo de Há Ritore. O governo de Há Ritore e Há Ritore, O governo de Há Ritore e Há Ritore, O governo de Há Ritore e Há Ritore, O governo de Há Ritore e Há Ritore e Há Ritore. O governo de Há Ritore e Há Ritore e Há Ritore, O governo de Há Ritore e Há Ritore e Há Ritore, O governo de Há Ritore e Há Ritore, O governo de Há Ritore e Há Ritore e Há Ritore. O governo de Há Ritore,